bye Oi guys eu sou o príncipe Estudelezinha com vocês Aqui quem fala é o Lebby e hoje a gente atraco com vocês Mais um Episódio de Minecraft Servar pra vocees E Coisa Boa Galera Hoje Vocês estão de ver que estou Que eu construí uma casa É sério, eu construí uma casa Porque olha aqui, ó Essa daí é minha casa Ficou lindo, não é? Olha aqui Olha que bonitinha que está Boas paradas Que bonitinha Ó, só pra falar, gente Essa casa que eu construí é uma chácara Então É uma chácara Chácara que eu gosto muito, tá? Então ficou muito legal E muito divertido É assim mesmo, mas Chácara de alguém, tá? Galera, olha aqui, ó Nosso último episódio Eu mostrei como seria um armazém De itens E olha aqui, ó Tanto é que eu tirei a casa de madeira Que ficava aqui Agora não tem mais E olha onde eu coloquei o armazém Aqui, ó Tá tudo aqui, ó Olha o resultado Como ficou, gente Por enquanto tá sem nada Porque eu Porque eu vou organizar tudinho, tá? Mas, mano Nesse tempo inteiro Sem construir armazéns Construiu 9 18 27 27 36 Power Shulkers Esse daí tá vazio Mas, gente Consumiu muito item E olha aqui, ó Isso tudo que vocês estão vendo Só item meu Só E agora eu vou dar uma organizada Depois, tá? Só vou dar uma organizada Ok? Mas, olha aí, ó Eu mostrei aí Vou dar umas decoradas Depois Aí vai ficar muito bom E excelente, gente Vai ficar Muito legal E bem divertido Mas, galera Seja bem-vindo A mais um vídeo De survival E se você Desculta aí Survival E querem mais Deixe aquele likezão Pra apoiar aí E não é inscrito Seja uma princesa Ou um príncipe Ou um rei e rainha E se inscreva Ativa o sininho Pra ficar sempre atento Nos meus vídeos Beleza? Então eu conto mais Com a cor de vocês Beleza? E hoje, gente O que eu tô pensando fazer? Cara Há muito tempo Eu já tinha Eu tenho muito Este mundo Que Tem umas paradas Que eu tô gostando mais Que eu tô pensando aqui, tá? E uma delas É que eu vou mudando Aqui, ó Uma parte Que é Aqui, ó Que é esse lago Aquilo ali É onde vai ficar As galinhas Eu queria ter Patos Mas eu não sei Como eu consigo, gente Então vai ficar Essas galinhas aí, ó Tá? Olha aí O tanto que eu tenho Eu vou aproveitar E renomear elas Também Então vamos procurar Algumas paradas Aqui Sei que eu tenho Muito item No Bauchulker Que que aconteceu, gente? Eu Eu dei continuidade Ontem Só que eu tava Muito cansado Entendeu? Então ficou Muito difícil E agora Agora eu vou ter que Caçar aqui Caçar item Agora Então o que que eu vou fazer Eu vou procurar Os laços Que devem estar Por aqui Eu já achei Eu já achei Já achei Os laços Aqui, ó Aproveitar aqui, ó Vai laçar tudo Todas as galinhas Todas as galinhas Por aqui, ó Por aqui, ó Vou deixar elas Aqui por enquanto E agora Vamos quebrar Aquela cercada Ali, ó Que ficava antes Que ficava antes Ok? Ah, e estamos No episódio 7, gente Eu já rolei uns episódios Atrás Que tá muito bom Entendeu? Inclusive, ontem Saiu um novo episódio Que ficou sensacional, gente Eu mostrando Construções Na verdade Eu construí Um armazém No criativo Aí depois Eu passei Por survival Tá vendo? Agora eu vou Ir aqui, ó E tá aí, ó Esse mesmo cercado Que eu vou fazer, gente Vou fazer a mesma coisa ali, ó Até que o terreno Já tá Pronto aí, ó Tá aí, ó Só que eu não sei Se Vamos ter bastante Vamos ver aqui Esse lago aqui, ó É pra Fazer muitas paradas Boas Tipo Pescar Caralhos Tipos Tá vendo? Aqui, ó Vamos lá Vamos pôr aqui, ó Cercado Aqui tá bom Vou fazer aqui Aqui eu vou ter acesso A minha porta Mas deu certinho Aqui, ó E ali, ó Gente, eu pensei Um túnel de Escavação Que vai ficar Muito legal Entendeu? Bom Agora o que que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que Tirar essa área aqui, tá? Então vocês vão ver que eu vou tirar essa área Que é onde vamos Vamos colocar As galinhas Mas na verdade Eu vou chamar de patos, gente Porque Eu já tinha um pato antes, tá? Então Vou criar tudo isso Tá vendo? Deixa eu tirar aqui, ó Pronto Aí está Então o que que eu vou fazer, gente? Eu vou planificar Vou planificar mais essa área E E assim quando eu terminar Eu volto a falar com vocês Então já volto E assim quando eu terminar 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 E aí 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 tem infelizmente eu tinha que fazer isto porque é pra mais os patos ficarem à vontade tá e ganhas ficarem à vontade vamos lá deixa eu guardar aqui ó inclusive eu vou deixar só minhas armas inclusive gente olha aqui ó se é essa olha aqui a minha tute galera pra quem não conhece a tute eu tinha uma patinha chamada tute que ela ficava na minha casa não essa casa que eu tô morando ela ficava em São José dos e eu minha mãe e o meu irmão gostávamos muito dela a gente brincava se divertia tinha muito mas agora ela se mudou e agora tá lá na chácara do meu avô e da minha avó em Biona ela tá na chácara mas tá muito bonitinha ela vivendo aqui ó e além do mais ela tem um namorado chamado Jack deve ser um desses daqui ó esse aqui ó tá vendo onde está apontando onde eu tô apontando onde eu tô apontando é o Jack e a namorada dela inclusive deixa eu pegar umas sementes que já vai ajudar que eu vou 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 sei que elas não forem tá eita 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 nossa matou um dos meus patos não deixa eu matar esse esqueleto olha ele ó veio uma porrada mas consegui eu tenho semente mas com preguiça de ficar procurando lá deixa eu ver deixa eu ver ah esqueci que eu tenho semente beterraba deixa eu ver deixa eu ver ah fugado deixa eu matar aí eita 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 sai olha só que ele droppou gente droppou sabe o tridente que eu gosto tanto droppou sabe o tridente que eu gosto tanto mas vou lá mas vou lá deixa eu chamar o Jack Jack não não é vocês não é você você Jack 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 vem comigo vem comigo Jack vem 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 na terra vocês dois deixa eu Vem aqui, ó. Subir aqui. Vem, vem, vem. Pronto. E agora? Toma. Dá um filhotinho. Olha aí. Bonitinho, gente. Lembrando que eu não vou matar eles. Porque vão ser meus mascotes que vão ficar aí. Tá? Bonitinho, Jack. Já esses daqui que estão aqui nesse cercado vão ser pra matar. Entendeu? Muito. Então vai ficar muito bom. E completamente... Uma coisa muito legal. Ah, galera. Eu peço um favor pra vocês. Vocês querem Minecraft Survival? Por favor, me falem aí nos comentários. Dando dicas. O que eu posso fazer. Dê dicas que eu posso fazer no jogo. Ou alguma construção que vocês queiram. Entendeu? Dê uma dica que eu... Vou ficar trazendo aí... Pra vocês. Beleza? Beleza? Então, espera aí que vocês gostam muito. Quase que eu caí no trade. Cara. Mas, galera. Eu vou ficando por aqui por hoje. Esse foi um cercadinho para os... Meus animais. Hoje eu fiz um cercado para animais. Porque... O que acontece? O que é cercado aqui, ó? Deixa eu ir pra trás. Pra vocês verem. Vendo? Esse aqui, ó. Já tá passado. Já tá ultrapassado. Já. E agora eu tô querendo... Aí eu posso ir ter cercado aí pra... Entendeu? Então vai ser... Uma área só de lazer pra esses... Ratos aí. Que eu vou ficar ótimo. Tá indo. Mas é legal. E, muito ao menos... Muito divertido. Que vocês curtem. Tá? Então eu espero que vocês gostem. E lembrando. Se não é inscrito. Se inscreva. Ativa o sininho. Sininho aí. Porque... Vamos ter. Vídeos de Minecraft. Algumas vezes aí, ó. Mas se vocês quiserem. Eu posso postar outros... Vídeos de jogos. Bem legal. Isso que eu tenho no meu celular. Beleza? Temos vídeos de Minecraft. Algumas vezes. E lives, gente. Vai ter que esperar mais pra frente. Que... Eu tô com uma internet ruim. Só pra falar, gente. Eu tô postando os vídeos. Usando a internet do meu chip. Então... O meu chip vai... Demorar muito. Então... Em live... Vai demorar... Muito pra chegar. Tanto é que... Vou precisar ter uma internet bem boa. Beleza? Mas é isso. Que eu tenho a avisar. Então... Espero que vocês tenham gostado. Fala aí. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Na descrição... E o meu Gmail que eu deixo aí. Beleza? Ah... E a propósito, gente. Quando eu tiver um Minecraft original. Eu vou ter uma surpresinha pra vocês. Ok? E uma internet bem boa. Beleza? Mas por enquanto eu tô na beta. Que vocês podem ver aí em cima. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, companheira. Tamo junto. E fui. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente.